Olá amigos do canal Raízes da Minha Terra. Estamos aqui em Iretama, no sítio São José. É isso? É isso, Marinho? Chá que era São José. Aqui é o primo Marinaldo. Vai ordenhar uma vaquinha aí. Saiu cedo pra ir na casa do irmão. Levar umas éguas. Égua, né? Que você levou lá? Aí, agora chegou. Vai ordenhar aqui. Vamos acompanhá-lo nesse vídeo aqui. Tratando da criação. A vaquinha é aquela ali que você vai ordenhar? É, que é que tá lá dentro. Vai tirar um leitinho pras crianças. Isso é bom. Deixa eu ficar mais fora aqui, porque o bicho estranha, né? É massa? É. Tá aqui a bichinha. Tá grande o bezerro, né? Já tá. Já tá no final já do leite. Já? Praticamente. Tá tirando só pra ir secando, né? Mais rápido. Vem aqui o bebê. É uma novilha. O pessoal gosta de ver vídeo assim, Marinaldo. É tirando o leite. É? É. A geada aqui também castigou bastante, né? É. Queimou tudo, né? É. Iretama de Vaipurã tá o quê? 115 quilômetros? Eu acho que sim, né? É, 115. É perto. A estrada tava boa hoje? É? É. Tava boa assim, de movimento, entende? Sim. É, queimou bastante mesmo. Tá bem seco. O capim do pasto. Mas isso aqui ele brota rápido, né, Marinaldo? Já tá brotando, já, né? Aham. Diz que a brota vem mais rápido se queimar, né? É. Mas daí não vira... Mas daí não... Não tem o adubagem, né? Esse também. Hã? Daí não sobra facho. É. Facho é... Esse gramado seco. Assim, é adubo? Não, a ceiação come. Ah, eles comem? Come. O capim seco? Come. Não sabia, não? Come. Aham, que legal, velho. Aí, uma novidade aí, ó. O pessoal que tá assistindo o canal, é... Facho é o capim seco, a criação come também. Criança, vai estranhar aí. Eu vou até me retirar um pouco. Joar. Isso aqui é bom pra... Pra puxar o... Como diz o... Tumor, né? É. Muita gente pega ele maduro assim, corta em... Esse é o joar, né? É. Corta em duas partes, põe numa colher com óleo, põe no fogo esquentar, né? E bota no tumor pra puxar. Tá produzindo quantos litros? É, agora dá um litro e meio. Um litro e meio? Uhum. Aí já tá no final mesmo da... Sim. No começo dava o quê? Uns cinco, seis? No começo ela dava quinze litros. Quinze litros? Urra! É que o bezerro tá bem grande já, né? Anovia nova, né? É. Tá aqui seis meses. É o vice-campión, amor. Bem legal. Aqui. Vamos dar uma volta por aqui. Pézinho de mexeriquinha de cheiro. Só duas. Também uma época dessa, você vai querer o quê? Esse aqui pra baixo. Fazer uma filmagem aqui. Aqui era uma água. A nascente é lá embaixo. Aqui tá o do vizinho. Do lado de lá. Ficou bem gostoso. Sossegado. Vai pra lá. Mais rápido do que... Enterro de pobre, né? Enterro de com corona, né? Agora no pobre já ficou mais... Mais... O povo tudo lá embaixo descansando. A senhora Santos, minha esposa, minha sogra, os primos, os primos, os filhos dos primos. Vamos lá pra você ver a folga do povo, ó. Vai. Tudo... Tudo na folga. Esquentando o sol. Porque aqui tava frio cedo quando chegamos. Leão. Olha o leão. Olha o leão. Olha pra lá, leão. Não pula nem mesmo que você vai me sujar. Né, nego? Leão. Esse é o protetor da casa. Vamos lá. Era pra mim ter mostrado os porcos ali. Isso não mostrei. Vamos lá embaixo no... No chiqueiro. Charrete. Pé de manga. Vou passar aqui por trás. O barro, meu Deus do céu. Quase que eu caio dentro do barro. Ô, meu pai. Pé de alemão. Vamos lá. Isso. Tá roncando o bicho lá. Tá roncando o bicho lá. Que grande que é esse bicho. Esses leitõezinhos. Estão bem animadinhos. Mas é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Curte. Se inscreva no canal. Vai estar ajudando... Ao canal... Prosperar. Aí logo, logo estarei fazendo... Outro vídeo. Um abraço. Fiquem todos com Deus.